Música Completo 75 anos Já está preparada a minha renúncia Já foi comunicada a Roma E Roma já aceitou O grande desejo meu É Conseguir que o clero Seja mais santo Porque tenho profundamente Meu coração na convicção Na medida que Nós padres Sejamos mais santos Mais homens de Deus Eu acredito sinceramente que O testemunho Falará muito alto E ao mesmo tempo As coisas que devem ser feitas Que devem ser feitas Será muito melhor feita Então Isso Era o desafio para mim Conseguir? Nada Precisa fazer muito ainda Mas eu acredito que Dom Bruno Sendo mais jovem E tendo possibilidade De Ficar mais tempo Porque é mais jovem que eu Quando assumi Irá conseguir Avançar Muito mais Em essa área Outro Aspeito Que Eu acredito que É muito também Importante É a O contato Do bispo Com as autoridades civis Eu não tive Muito contato Nisso Simplesmente Porque Na minha cabeça Existe uma realidade Com político Você tem que ser político E eu não sou Eu Aquilo que devo dizer Falo E isso Pode cortar Relações Mas Eu entendo que Assim é E assim é Não porque Seja a cabeça dura Mas que a verdade Para mim É uma só E não existem Duas possibilidades A partir desse Enfoque É muito difícil Você Conviver Com Situações De injustiça E ver Que essa pessoa Que pode mudar Esse curso Da história Está participando Da comunhão Está sendo padrinho E outras coisas Que Não é Não tem nada Assim Em União Com A fé Professada Aí Essas coisas Me fazem Criar Uma barreira Para entrar Em contato Com facilidade Com A classe Diligente Tanto Empresarial Como A sociedade Civil Espero Participar Ainda Em muitos Momentos Dessa continuidade Da história Especialmente Da história Da nossa igreja Locada 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 Weird Tanto Destin É Legenda Adriana Zanotto